Já são mais de 50 mil unidades entregues em todo o estado de São Paulo, realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias, sendo 1.358 casas entregues no Vida Nova Votuporanga 1 e 2 pela Pacaembo Construtora. E agora temos a satisfação em anunciar a continuidade destes empreendimentos de sucesso. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Votuporanga e a Caixa Econômica Federal, anunciamos mais um lançamento que beneficiará aqueles que sonham com a casa própria, o residencial Vida Nova Votuporanga 3. Em uma área total de 363.413 m², o empreendimento também terá localização privilegiada. Será construído na Zona Oeste, próximo ao 2º Distrito Industrial, região em expansão, onde estão concentrados os investimentos da cidade, e contará com infraestrutura local próximo de unidades de saúde, creches e escolas. O acesso urbano será feito pela Avenida Ferescuri, com transporte coletivo que atende os bairros adjacentes. Com um conceito urbanístico de bairro planejado, contemplará áreas comerciais e de serviços, espaços comuns para lazer e integração com áreas verdes, como forma de oferecer maior qualidade de vida aos moradores. O local de implantação do empreendimento será dotado de total infraestrutura, com rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, galeria de águas pluviais, asfalto, guias, sarjetas, paisagismo, passeio público, rede de energia elétrica, iluminação pública, acessibilidade, atendendo a norma ABNT 9050, e uma creche, CEMEI, que será construída e entregue pela Pacaembu Construtora. Com um investimento de cerca de R$ 84 milhões, o novo bairro possuirá 788 casas que integram o programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. A primeira fase terá 430 unidades, com valor dos imóveis a partir de R$ 99.990, com subsídio de até R$ 20.055, possibilidade de zero de entrada, financiamento em até 360 meses e utilizar recursos do FGTS. Cada terreno do residencial terá em média 180 metros quadrados, proporcionando muito mais conforto e espaço para futuras ampliações. As casas medirão 45,47 metros quadrados de área construída, com sala, banheiro e cozinha com azulejo, dois dormitórios, laje, pisos cerâmicos em todos os ambientes e área de serviço coberta, totalizando 35.830,36 metros quadrados de área construída em todo o empreendimento. As unidades habitacionais foram elaboradas priorizando sua função de proporcionar uma moradia segura, confortável, econômica e durável, além de adotarem os conceitos arquitetônicos de iluminação natural, ventilação cruzada e integração dos ambientes. O empreendimento gerará em torno de 500 empregos diretos e mil indiretos na região, tornando-se um grande potencial de desenvolvimento econômico do município. A Pacaembu Construtora, juntamente com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Votuporanga, trazem um futuro ainda melhor para a cidade. O residencial Vida Nova Votuporanga 3. A Pacaembu Construtora, juntamente com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Votuporanga 3.